Daniel Craig, filme inédito. Existem acontecimentos inesperados. Será que ele tá morto? Alguns você não quer lembrar. Estávamos no lugar errado, não era. É, mas eu não consigo deixar de pensar que poderíamos ter salvado ele. Eu não sei se poderia. Mas existem pessoas. Não pode viver fugindo. Não estou fugindo de nada. Eu nem te conheço, seu maluco. Me deixem em paz. Que não deixam você esquecer. Mas por que será que ele te persegue? O que você fez? Amor para sempre. Você nunca, nunca mais vai me incomodar. Eu te amo! Eu te amo! Uma história surpreendente. Cine Belas Artes. Neste sábado, 15 para meia-noite, no SBT.